Muito bom dia, bom giorno, buenos dias, good morning para vocês todos que me acompanham aqui. Vamos lá falar sobre Itaúsa, nosso vídeo de domingo, tá certo? Esse gráfico que vocês estão olhando exatamente agora, basicamente deve resumir o meu planejamento para 2021. E eu vou tentar traçar para vocês 100 pontos apocalípticos nesse gráfico, né? Então vocês não precisam me cornetar, né? O meu doce erro lá do Joesley Day. Doce erro, não, né? Minha ordem ficou lá e não chegamos aos seis e pouquinho que eu tinha aqui embaixo, né? Então para 2021 as coisas já têm dois dígitos, então os pontos que vocês estão vendo é tirando 9,76, né? Que está abaixo aí dos dois dígitos, mas o resto dos pontos estão todos muito próximos aí de 10 reais, 10,50, 10,86, 10,12. E temos alvos, tá? Na parte verdinha aí, 14 a 17 reais. Mas vou falar um pouquinho sobre eles, vou trazer algumas curiosidades de indicadores de fundamentos, de valuation, perdão. E hoje temos BDR no radar, né? Então vai ter aqui o Salesforce, que eu já fiz vídeo ontem, no sabadão, né? Devo estar trazendo para vocês o relatório hoje de novo. Vamos lá! Pois bem, pessoal, o relatório de hoje, então, é sobre uma BDR e também uma Stock, dependendo de qual o seu gosto. Se você prefere aqui investir no Brasil, né? Pelos artifícios e ferramentas brasileiras da B3, BDR, caso contrário, Nasdaq, tá? Pela Avenue ou pela qualquer outra corretora que faz essa conexão, falar sobre a Salesforce, né? CRM, tá? Então quem não conhece é aquela empresa que trabalha com data, né? Com nuvem e software de Customer Relationship Management, CRM. Muito interessante, líder do mercado mundial e temos um relatório com recomendação. Então tem preços, alvos e tudo mais, tá certo? O relatório longo, se você tiver um tempinho durante o café do domingão, fique à vontade. Eu vou fixar aqui no primeiro link na descrição, certo? Bom, passando para a Itaúsa, então vamos só trazer o resumo de rentabilidade até o momento, tá? 12 meses para cá, janeiro 20, janeiro 21, você está quase zerando a sua perda, tá? Quase zerando a sua perda, está próximo, 5,75 de baixa. Ela que vem subindo aos poucos, mas deu um susto essa semana. Só que eu vou trazer o gráfico semanal para vocês, o susto acabou em candle comprador, tá? Sobe 5% em 2021. Dividend Yield nesse período, janeiro a janeiro, temos aí 64 centavos, o que representou 5,32%. Legal, agora eu vou trazer algumas curiosidades. Então a margem EBIT, tá? Ainda não temos LickGas na rodada, tá? Não está impactando margens, tão pouco lucro, tão pouco DRE e fundamentos. Deve e vai impactar em 2021. Então lá em maio nós teremos um resultado aí com o LickGas 100% já incorporada no resultado da matemática da Itaúsa. Por enquanto, o que nós temos aqui? O pico da felicidade da margem EBIT aqui da Itaúsa foi por volta de 2019, tá certo? Aqui é base anual, tá certo? Foi a melhor margem, 219,53% da sua margem EBIT, tá? 2021 decréscimo. Então aqui é importante, né? A crise trouxe para a Itaúsa também, tá? Graças a algumas empresas, principalmente as empresas não financeiras do seu conglomerado, né? Dificuldades, tá? Em 2021 a gente deve ter aqui então com o LickGas um impacto positivo nessa margem, tá? Então todo mundo está de olho, está especulando com bons olhos o impacto que a LickGas pode ter aqui na sua margem e voltar a crescer. Ela aqui é muito consistente de 2011, ou foi muito consistente de 2011 até 2019, consistente barra crescimento, tá? Passando aqui por poucos períodos de regresso, né? Ou de retração. Já agora, 2019 para cá, a realidade começa a ser um pouco complexa graças, obviamente, ao evento 2020, né? Então margem EBIT a gente fica de olho aqui para ver se volta a crescer em 2021, tá bom? Então a margem líquida, essa teve uma queda bem mais sensível, tá? Também deve ser um indicador que deve voltar a crescer em 2021, tá certo? Deve voltar a crescer aí na era pós pandemia, vamos dizer assim. Mas de novo, né? É uma empresa que o mercado gosta e tem porquê, certo? Nos 100% dos fundos que nós temos no Brasil são fundamentalistas, né? Isso daqui para o cara de valuation é ótimo, né? Então margem líquida desde 2008, certo? Da última crise, só cresce, tá? Tivemos aqui um ano de retração, 2010. Tivemos aqui dois, três anos de retração, 2016, 2017. Depois só cresceu, tá? Então é um time que está ganhando. A Itaúsa, lógico, que o evento 2020 trouxe aqui uma retração mais forte, porém a gente imagina que com as novas aquisições ou a nova aquisição tenda a voltar a crescer aqui, tá? Então por enquanto a Itaúsa está sob olhares otimistas muito por conta da Liquigás. Vamos agora sobre o EV sobre EBIT. Aqui é um pouco chato, né? Por quê? A empresa está com fundamentos piores, tem desculpas para isso, evento 2020, porém no desconto, se você gosta de utilizar ao invés do PL o EV sobre EBIT, o EV sobre EBIT, dá para as empresas que têm EBIT, dá, tá? Esse aqui está nas alturas, tá? Então esse já não há desconto, tá certo? Está aqui no seu patamar mais alto, maior valor em 2021, tá? Quando nós passamos para o PL, que é mais famoso, né, para determinar ali desconto ou não, esse também está nas alturas, tá? Então um pouquinho aqui também de indicadores que podem fornecer aquele alívio de desconto para quem caça desconto, tá certo? E o desconto, bem verdade, não aconteceu em nenhum momento em 2020 também, tá certo? Ela teve o seu pior momento aqui em 2018. 2018 pode ter representado um PL em queda, tá? Enquanto nós tivemos aqui uma margem líquida em alta, tá? Nós tivemos aqui uma margem EBIT em 2018 em alta, tá? Então essa simetria aconteceu em 2018, em 2021 e em 2020 também não aconteceu. Então alguns eventos que os fundamentos também dão ali assimetrias que não necessariamente se repetem, tá? E não se repetiram em 2021, certo? Feito isso, vamos pular agora para o curtíssimo prazo e para você, especulador, trader, temos aqui o BTC dela com esse aumento dos preços nulo, tá? Então está abaixo de 3%, está tranquilo, nada de relevante aqui para Itaúsa. O pregão de sexta foi importante, então eu quero dar uma olhadinha aqui na segunda-feira como é que vai estar essa atualização. Mas nada, nada de interessante, o mercado compra Itaúsa sem necessariamente ter vendas abissais. O susto que eu comentei com vocês foi no começo da semana, né? Então nós tivemos aqui, tá? Uma queda muito forte, tá? Forte, rápida, tá? E os comprados, quando chegou nessa região aqui, começaram a comprar, 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 até o seu topo e houve uma pequena venda. Então esse candle, por si só, na minha opinião, é mais comprador do que vendedor, tá certo? A cauda inferior é maior do que a superior. A região é a mais complexa da Itaúsa, por isso está em amarelo ali de atenção, né? Então 11,98, 11,83, 12,23, 12,68 é um período de equilíbrio entre comprados e vendidos, tá? Então foi resistência de baixo para cima, resistência de baixo para cima, suporte de cima para baixo, pseudo-suporte que veio à crise, né? Então essa região é muito importante. Ela perde para mim, para a região da reforma da Previdência, que é essa aqui, 10,86, 10,51. Então esse 10,86, 10,51 é o grande suporte para 2021, tá? Grandessíssimo suporte para 2021, sem dúvida nenhuma. Legal, então suporte em 10,86, 10,51, suporte também em 10,12, 9,76. Área para que a gente se livre dela para retomar a tendência de alta, na minha opinião, para a gente começar a olhar as projeções, tá? Após e se passarmos dos 12,70, vamos colocar assim, fecharmos acima ali, 14,51, 14,84, 15,42 e depois só nos 17,63. Ponto a ter de ressalva, para você que quer desconto na Itaúsa também em 2021, avisando aí comportamento, utilizando análise gráfica como um bom pilar da sua tomada de decisão. Esse desconto tem uma variação, tá? 20%, certo, pessoal? De R$2 a R$2,33, 20% é o que eu espero que ela em algum momento venha a cair, tá? Para protagonizar para mim, ou sinalizar para mim, melhor dizendo, desconto em preço, certo? Com o liquid gás ou sem o liquid gás. Então, esse desconto hoje estaria por volta dos R$9,80. Conforme a gente for vencendo, novas máximas foram sendo feitas, eu vou subindo com esse cara, tá? Então, por enquanto, a volatilidade de 20, que aconteceu em Céu e May Go Away, a volatilidade de 21%, 2,33, 2,1, que aconteceu no segundo TRI, lá em julho e agosto, para mim é característica, tá? Se nós tivermos mais um, aqui está programado para o dia 15, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês o próximo resultado, dia 15, tá certo? Se nós tivermos mais uma oscilação, perdão, negativa, então, está aqui, ó, não sei qual que vai ser a máxima na época, mas por enquanto eu sigo essa volatilidade para que se e somente se a Itaúsa vier a cair, para nessa região entre 2,33, 2,1, 20% a 22%, vamos colocar assim, a 21%, eu vou achar desconto aqui, tá? Não importa quando isso acontecer, né? É uma condicional, se acontecer, estarei bem contente, tá? Com o desconto apresentado, né? O próximo resultado está aqui no Trading View, dia 15, programado no dia 15. Quem souber, deixe nos comentários, caso esteja errado, tá? Na parte compradora, eu acho bem interessante seguir os movimentos atuais, né? Não temos ainda uma certeza muito grande, mas me parece que a Itaúsa, quando sobe, né? Sobe no mínimo, tá? R$2,40 até aqui, R$3,29, tá certo? Então, essa é a oscilação da Itaúsa. Até o momento, se contarmos aqui antes do gap, tá? Em R$3,67, contando com o gap, R$2,33. Então, eu tenho aqui até R$3,29 aqui, máximo, para ela subir antes de uma primeira paradinha, tá certo? Não me parece o gráfico semanal o mais bacana para olhar fluxos de compra, por isso que eu vou lá para o semanal, para o mensal, perdão, para vocês, fica mais simples no mensal. Pelo menos eu enxergo de maneira mais simplória no gráfico mensal. Então, o último grande fluxo esteve aqui por volta dos R$3,29, R$2,73, R$3,29, tá? Botando esse cara aqui, estamos aqui basicamente já em alvo, fizemos uma pequena venda aqui nessa última semana, mas eu não tenho fluxos certeiros de compra, porque a tendência é de alta. Então, estou muito mais preocupado, depois do rompimento aqui do pivô de alta, é olhar quem vendeu, tá certo? Olhar quem vendeu para mim é mais interessante e as duas vendas estão aqui, certo? Uma, duas, então é elas que eu vou caçando aí conforme o preço vai se desenvolvendo. Caso aconteça em algum momento em 2021, venho eu aqui dizer que é oportunidade e não que vai desabar a Itaúsa. Foi muito bom aqui, deu muito certo aqui com essa análise de volatilidade, vamos ver se rola mais uma oportunidade. Assim como durante todo o período de tendência dela, ela gerou movimentos bem simétricos ali de quem realmente está em tendência. O complexo pode ser quando nós temos um fluxo de queda e de repente pós uma alta, esse fluxo se repete duas vezes. Faz um movimento assim, isso gera pânico às vezes, tem ativos aí que faz até três vezes. Mas o importante para mim é sempre ter conhecimento do que varia. E para você holder e não quer simplesmente ficar aportando todo mês sem saber a que preço, pode ser volatilidade uma boa estratégia, sem necessariamente ser trader, para você utilizar, para identificar ali ou ter um pente fino ali nos seus aportes. Pessoal, esses são os pontinhos então para 2021. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.